E aí, rapaziada, salve, salve, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cruzeiro. Gente, final de temporada de 2021 para o Cruzeiro, não teremos mais jogos agora até o final do ano. E aí a gente vai ficar sem conteúdo? Não, claro que não, a gente vai trazer um conteúdo diferente hoje aqui pra vocês. Vamos analisar o elenco do Cruzeiro nesta Série B. Será que alguma coisa vale a pena a gente continuar ainda tendo aqui no ano de 2022 com a avaliação do torcedor em cima do elenco do Cruzeiro nesta Série B? É este conteúdo que você vai ver aqui agora no canal Cruzeiro. Vou pedindo pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito e se liga em um recado importante de um parceiro, o oferecimento aqui do canal Cruzeiro da Surfshark. Se liga no recado que eu gravei aqui pra você. Vai lá! Salve, nação! Este vídeo que você está assistindo aqui agora tem o apoio da Surfshark, um app de VPN. Não sabe o que é isso? Calma que eu vou te explicar. O Surfshark possibilita que você navegue na internet de forma totalmente segura e anônima. Isso significa que tudo que você fizer no seu computador ficará entre você e a sua máquina, tá? Porque é tudo criptografado. Quer ver uma vantagem boa nisso? Por exemplo, se você estiver ali navegando com o seu notebook lá na praça de alimentação do shopping usando o Wi-Fi deles, você pode navegar de forma totalmente segura e anônima neste local público. E navegando desta forma aí através do Surfshark, você pode, por exemplo, também acessar os 15 maiores catálogos da Netflix. Por exemplo, tem séries e filmes que são exclusivos lá nos Estados Unidos. E aí você, aqui do Brasil, através do Surfshark, pode acessar e assistir um dos catálogos lá dos Estados Unidos. Oh, é bom demais, né? Não, essa é uma das vantagens. Tem várias outras que você pode conferir também através do link que eu coloquei na descrição. É só você clicar aqui embaixo e vai saber um pouco mais aí sobre promoção de Black Friday também que tá rolando com a Surfshark. Olha que da hora a promoção da Black Friday aí. Você pode ter 83% de desconto e ter 4 meses grátis assinando um plano de 24 meses aí com a Surfshark. Clica no link aqui que eu deixei na descrição, não dá mole não. E o melhor de tudo é que você pode experimentar por 30 dias e se você não gostar, eles devolvem o seu dinheiro. Mas eu tenho certeza que você nem vai pedir o seu dinheiro de volta porque o negócio é bom demais da conta, de forma anônima e segura, poder navegar na internet através de uma VPN Surfshark. Valeu? Tamo junto. Vamos que vamos então, galera. Eu postei no Twitter do canal Cruzeiro as enquetes sobre os setores de campo do Cruzeiro com seus principais jogadores que tivemos em campo nesta Série B de 2021. Além disso, também a gente pegou aqui uma pontuação pra gente poder avaliar o elenco do Cruzeiro nesta Série B lá no aplicativo do Surfshark, onde tem ali as notas dos jogadores, né? Daquilo que eles vão desempenhando dentro de campo. Mano, vocês vão se surpreender com o resultado. Assista este vídeo até o final. Mas vamos lá. Começando lá de trás do time do Cruzeiro, a gente não precisava nem fazer enquete, então por isso que a gente sabe que é unanimidade, só ele jogou também. Goleiro Fábio, 100% de aprovação, né, galera? Foi destaque nesta Série B, ao meu ver. Salvou o Cruzeiro em vários jogos aí. A gente sabe que teve uma falha ali e outra aqui durante o ano, mas ele muito mais salvou o Cruzeiro do que atrapalhou. E aí vamos lá então para a zaga do Cruzeiro. Coloquei aí os quatro principais, na verdade cinco principais jogadores que a gente poderia avaliar. Por que cinco? Porque no Twitter está pra gente colocar quatro opções. E aí na última opção eu coloquei os dois zagueiros da base que tiveram oportunidades, né? O Everton e o Paulo. O Paulo fez três jogos apenas como titular, mas teve um bom rendimento aí. Também foi o quarto jogador em desarmes nesta Série B. Um jogador importante, viu? Eu vou falar melhor sobre isso. Mas vamos lá. As quatro opções na zaga foram Eduardo Broque, o Everton ou o zagueiro Paulo. A gente colocou os dois como opção, né? Os zagueiros da base. O Leo Santos e o Ramon. E dentre os resultados, se liga só aparecendo na sua tela. O torcedor votou em mais de dois mil votos aí, ó. Colocando 49,1% do Eduardo Broque como o melhor zagueiro do Cruzeiro nesta Série B. É isso mesmo que a gente se quiser, mas o Eduardo Broque foi o nosso destaque. E depois, em segundo, vem o Everton ou o zagueiro Paulo. Então, poderia ser os duas opções aí pra poder votar. 19,7%. O Leo Santos, que chegou a ter umas oportunidades também, 18,6%. E o zagueiro Ramon, 12,6%. Tem uma minoria dos votos. Engraçado que o Ramon é o jogador dos mais regulares do Cruzeiro desde o ano passado. E neste ano, a produção e o futebol dele caiu demais, tá? Mas vocês vão se surpreender com um detalhe disso aí, daqui a pouco eu vou contar. Vamos lá, lateral direito agora. A gente teve três opções aí. O Romulo, o Cáceres e o Norberto. E o Romulo foi o preferido do torcedor aí, mas foi uma disputa bem párea, tá? Porque o Romulo ficou com 52% dos votos, a sua maioria. Só que o Raul Cáceres teve 44,2%. Vale lembrar que o Raul Cáceres teve problemas com contusões. Teve aquele negócio da otite no ouvido, a inflamação que deu no ouvido também. Ficou de fora por vários jogos. E outra coisa também. Com o técnico Wanderlei Luxemburgo, ele não teve tantas oportunidades. Chegou a jogar agora nos últimos jogos aí, mas não foi tão legal assim, né? Mas mesmo assim, o torcedor ainda votando muito nele. E eu acho que é muito mais por rejeição ao Romulo, tá? É isso que eu penso, tá? E ali em terceiro lugar veio o Norberto com 3,8%. Olha gente, só rapidão, olha as minhas anotações aqui pra trazer conteúdo pra vocês, véi. Então, na moral pra nós, aí no like no vídeo, porque o conteúdo é diferenciado aqui no canal Cruzeiro. Vamos lá então, lateral esquerda agora. Acho que isso aí é bem tranquilo, quase unanimidade do torcedor cruzeirense. Matheus Pereira aí com mais de 90%, né? Na enquete. E o engraçado que o Felipe Augusto, eu coloquei como opção, porque o Felipe Augusto ele chegou a jogar, eu acho que mais como lateral esquerdo improvisado do que como atacante, que é a posição dele, né? E ele teve ali a sua surpreendente 5,4%, acima do Jean Victor com 3,9%. Volantes, aí a gente tem um setor de grande destaque do Cruzeiro. Eu acho que a maioria dos torcedores, se for votar nos melhores jogadores nesta temporada, vão votar em dois jogadores especiais, que foram esses que ficaram no meio de campo aí. Na verdade, como volantes em destaque. Adriano, 59,2%. Lucas Ventura, o Nonoca, com 29,1%. E olha só o destaque aparecendo aí também para Matheus Barbosa, teve uma boa pontuação, 12,8%. O Jean Flávio, menos de 1%, né? 0,9%. E o Matheus Barbosa, venhamos e convenhamos, artilheiro do Cruzeiro na temporada de 2021 com 7 gols. Ei, lasqueira, hein, galera? Vamos lá, agora para o meio de campo aí. A gente tem o Giovanni, que eu acho que quase anonimidade também, com 84,7% dos votos. O Marco Antônio, que chegou a ter mais oportunidades com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Eu achava que às vezes ele nem seria usado, mas ficou por várias vezes ali como reserva. Mas chegou uns momentos que ele recebeu oportunidade e acabou até que jogando bem, tendo aí 8,1%. O Marcinho, 4,8%. Eu acho que o Marcinho ficou muito no banco com o Vanderlei Luxemburgo, né? A gente lembra quando o Vanderlei deu aquela cornetada no futebol dele, o jeito dele de jogar. Acredito eu que por isso perdeu espaço com o Vanderlei Luxemburgo. Acho que não agrada o treinador. O Marcinho tem contrato até abril do ano que vem. Vamos ver como vai continuar isso daí, tá? O Claudinho ficou com 2,5%. É um jogador, eu acho que também não tem agradado bastante. Tem as suas oportunidades, mas não faz diferença ali no meio de campo. A gente sente muito mais falta do Giovanni do que um Claudinho nesse meio de campo. Por isso que a enquete dá dessa forma. Atacantes agora. E o destaque, eu concordo também com essa enquete aí dos torcedores, avaliando, né? A gente teve Bruno José com 40,2%. Depois Vitor Leck com 31,7%. E o Wellington Ney com 20%. A gente vê que tá bem equilibrado, né? As proporções aí do percentual. Mas acredito também que você, torcedor que tá acompanhando, vai considerar isso mesmo. O Bruno José teve uma queda de rendimento muito grande. Eu acho que as contusões e tal atrapalhou ele nesse final. Na verdade, no metade do segundo turno. Porém, a gente lembra que ele foi grande destaque do Cruzeiro no primeiro turno do campeonato. E ali, na metade do campeonato. Então, acho que por isso que ele teve essa boa pontuação. E o Vitor Leck cresceu bastante nesses últimos jogos. Vou trazer uma outra estatística pra você perceber por que ele foi tão importante. E o Rafael Sobbs, apenas com 8%. Eu ia colocar o Rafael Sobbs como centroavante, eu acabei esquecendo e coloquei ele como atacante. Mas eu acho que mesmo se ele tivesse colocado como centroavante, não teria sido o melhor. Dentre as duas opções que você vai ver aqui agora, que foram Thiago e Marcelo Moreno. E o Thiago sendo o melhor que o Marcelo Moreno na escolha do torcedor também, com 73,2%. E o Marcelo Moreno tendo apenas 26,8%. Vale lembrar que o Marcelo Moreno, ele teve menos oportunidades e fez mais gols do que o atacante Thiago. Mesmo assim, o Thiago tem um estilo de jogo diferente. Erra demais, mas acaba tendo mais mobilidade, mais oportunidade de ir no ataque com o técnico Wanderlei Luxemburgo. Gente, essas foram as notas de vocês, seguidores do canal Cruzeiro, no Twitter. Se você não segue o Twitter, segue lá, Twitter do Cruzeiro. É só pesquisar Cruzeiro e você vai encontrar. E aí, essas foram as avaliações. Então a gente tem aí o destaque para cada setor. Temos Fábio no gol, Broque na zaga, o Romulo na lateral direita, o Matheus Pereira na lateral esquerda, o volante Adriano, o meia Giovani e o atacante Bruno José e o centroavante Thiago. Esses foram os destaques. Se a gente fosse montar um time com esses jogadores aqui, a gente teria o Fábio no gol, a gente teria a dupla de zaga com o Broque, com o Everton ou o Paulo. Na lateral direita, o Romulo, na esquerda, o Matheus Pereira. A dupla de volante seria Adriano e Lucas Ventura. Ali no meio campo, a gente teria Giovani e Marco Antônio. E no ataque, teríamos Bruno José, Vitor Leque e Thiago. Esse foi o time destaque do Cruzeiro. Agora, olha que surpreendente, né, gente? Dentre essas opções, vocês perceberam como foi fraco e mal montado o elenco do Cruzeiro. Olha só as notas no Software Score para você ter uma noção de como foi a avaliação desse elenco do Cruzeiro nesta Série B. O Cruzeiro ficou ali próximo da zona de abaixamento. Cinco pontos fora da zona, quase que caiu para a Série B. Olha só, na média de notas, o jogador que teve destaque, eu vou citar três aqui só, mas o jogador que teve destaque, os dois, na verdade, com a mesma pontuação média no Software Score, Giovani, o meia, e o Ramon Zagueiro, tá? O Ramon, até eu acho que é porque ele evita demais, né, e dá passe muito rápido, talvez essa média dele melhora, livra da bola logo e acaba não ajudando tanto, né? E eles não avaliam muito bem essa média em questão da falha do zagueiro, né? Mas ele aparece ali, junto também com o Marcinho, com 7,03%, os três principais jogadores, em média, nota no Software Score. Os gols, quais foram, na verdade, os artilheiros do Cruzeiro? Giovani marcou cinco gols, Marcelo Moreno marcou cinco gols também, Matheus Barbosa, olha só, vice-artilheiro do Cruzeiro na Série B, olha o cara saiu lá em julho, hein, gente? Junto com o Thiago também, que marcou quatro gols. Em assistências, quem foi o destaque? Olha só, Romulo, cinco assistências na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois a gente tem Marcinho, Vitor Lec, Wellington Nen, Felipe Augusto, Bruno José, todos deram três assistências no jogo, aí bem distribuído, né? Mas o Romulo acabou ganhando destaque. Agora, eu queria trazer um destaque pra vocês em questão de interceptações e desarmes. O nosso volante, o Lucas Ventura, ele foi o destaque nisso. Por jogo, ele tem 3.1 interceptações e 1.5 desarmes. Foram os jogadores de maior destaque nesse sentido, quando ele começou a dominar o meio de campo do Cruzeiro. Um salve de palmas para o Lucas Ventura, que junto com o Adriano, acho que formaram uma boa dupla de volantes e a gente tem um futuro bacana junto com ele, certo? Olha só, agora outro destaque que eu queria trazer pra vocês, que eu anotei aqui, é uma questão de perda de posse por jogo, perda de posse da bola. Quais foram os jogadores que acabaram perdendo a bola e atrapalhando o ataque do Cruzeiro ou beneficiando o adversário em seu ataque? E aí, três jogadores tiveram destaque negativo nesta Série B. Primeiro deles, Eduardo Broc, 13,2 chances perdidas ali com a bola. Tava com a bola e acabou perdendo a posse. O Eduardo Broc foi o pior jogador nesse sentido. Segundo, Matheus Pereira com 13. E em terceiro, Bruno José com 12,2. É importante a gente ressaltar, porque Broc e Matheus Pereira são jogadores defensores do time. E o Bruno José é jogador de ataque, e favorece um contra-ataque que pode ser mortal e por muitas vezes foi contra o Cruzeiro. Agora, pra finalizar, em questão de gols e assistências, a soma dos dois, os jogadores que tiveram destaque positivo, Giovani com 7, Felipe Augusto aparecendo aqui na lista com 6 e Marcelo Moreno com 5. Não teve assistência, mas fez 5 gols. Esses foram os destaques do Cruzeiro nesta Série B do Campeonato Brasileiro. São só números, são só matemática. E aí, eu quero saber agora de você, pra falar aqui nos comentários. De todos esses jogadores, quais jogadores que você acha que deve ficar para 2022? Eu vou perguntar quais que devem ficar e quais que não devem ficar. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil, dentre esses jogadores, dentro deste elenco formado, a gente citar pontos positivos. E aqueles que merecem continuar no Cruzeiro. É bem menor o número, né? Porque se a gente vai falar, aqueles que não devem ficar aqui, é uma lista gigantesca. Valeu? Fala aí nos comentários que eu vou ler, a gente vai interagindo depois aqui. Valeu? Um grande abraço, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal, e não se esqueça de acessar o link aqui da Surfshark, conheça o Surfshark, é um VP de VPN muito bacana, muito legal. Um grande abraço e até o próximo vídeo, tá? Agora a gente vai ter conteúdo bacana aqui no YouTube direto. Valeu, tchau.